Na Rede Tupi, a partir desta segunda, 7h15, os Panquecas, um novo horário conquistado pelas crianças. 10 para as 8, Rede Tupi de Notícias. Espaço 1, Esportes. 8 horas, o espantalho. Na guerra política, destruição do amor. 10 para as 9, Rede Tupi de Notícias. Espaço 2, Noticiário Local. 9 da noite, estreia, Gaivotas. O reencontro do tempo perdido, 30 anos depois. E às 9h40, Rede Tupi de Notícias. Espaço maior, o Brasil e o mundo. Segunda, na Rede Tupi. Abreta do tempo perdido, 30 anos depois. Abreta do tempo perdido, 30 anos depois. Abreta do tempo perdido, 39 anos depois.